Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Eu sou a Steph, fundadora do site portalcriarideias.com Um site onde você aprende corte e costura, costura modelagem, costura criativa e muitas dicas e truques no mundo da costura Então acessa aí portalcriarideias.com E no vídeo de hoje você vai conferir algumas dúvidas que talvez você tenha aí do outro lado sobre a Eugen Gênios, tá? Então fica ligadinho no vídeo até o final, se inscreve no botãozinho vermelho aqui pra fazer parte dessa linda família E não perder os próximos vídeos, deixa seu like se você já gostou desse tema E deixa seu comentário no final do vídeo pra saber qual dúvida você tem e aí eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo O que você acha? Me segue nas redes sociais se você ainda não me segue porque lá tem muitas dicas exclusivas no mundo da costura E agora, bora pro vídeo! Então, primeira dúvida Ela costura todos os tipos de tecido? Todo mundo vem me perguntando se ela costura mesmo todos os tipos de tecido Se tem alguns tipos de tecido que tem alguma restrição pra essa máquina E eu, particularmente, com toda a experiência que eu já tenho com esse tipo de máquina Eu posso te afirmar que sim, ela costura todos os tipos de tecido Só que tem um adendo Ela costura todos os tipos de tecido se você trocar a agulha, ok? E regular ela direitinho Aí ela costura todos os tipos de tecido Você não vai fazer o que muitas pessoas fazem, que é colocar uma agulha média pra costurar um tecido grosso E aí faz 3, 4 camadas E aí força a máquina E a máquina não vai costurar Vai quebrar a linha, vai quebrar a agulha É perigo você desregular completamente a máquina Então, ela costura sim todos os tipos de tecido Porém, cada agulha é pro seu tipo de tecido, ok? Se você não sabe qual é a combinação certa pra cada tipo de tecido, agulha, linha Eu já tenho um guia aqui no canal falando sobre os tipos de linha, tecidos e agulhas E eu vou deixar o guia aqui na descrição Número 2 Ela borda nomes? Ela borda fraldas? Ela borda toalhas? Sim, ela borda Ela já tem 3 pontos bordados, ok? Caso você queira aí uns pré-pronto, né? Ela já tem 3 pontos bordados, que é o IJK Que eu já tenho alguns vídeos aqui falando sobre esse ponto E mais pra frente eu vou fazer um vídeo atualizado Sobre esses 3 pontos Regulando certinho, fazendo testes e tudo mais Caso você queira conferir o vídeo falando sobre esses 3 tipos de ponto Vou deixar aqui na descrição também pra você ir lá e conferir Então, ela borda nomes? Sim! Só você pegar o guia, ver direitinho a agulha pro tipo de tecido que você vai bordar E claro, preparar certinho o tecido Já tenho já uma lista de vídeo só falando sobre bordado nela Então eu vou deixar a lista de vídeo também aqui na descrição Caso você queira assistir também 3. Ela faz acabamentos? Sim, ela faz acabamentos Ela já tem alguns acabamentos pré-prontos Como o tipo overlock ou overlock inclinado Tem o zig-zag de 3 pontinhos Que pra quem não sabe é um ponto flexível Também já tenho aqui falando sobre os pontos flexíveis Acabamentos Fazendo acabamentos Vários tipos de acabamentos eu já tenho Já uma playlist só falando sobre acabamentos Então caso você queira assistir também Vou deixar na descrição pra você conferir alguns tipos de acabamentos Que eu já tenho aqui no canal Ela faz acabamentos sim Em todos os tipos de tecido Claro que você vai ter que mudar a agulha Então se você tá fazendo acabamento pra tecido grosso Agulha pra tecido grosso Se você tiver fazendo acabamento para tecido finos Agulha pra tecido finos E é claro, eu particularmente uso sempre a linha 100% poliéster Pra praticamente todos os tipos de tecido Porque é uma linha que é resistente Que ela é forte E que ela costura super bem todos os tipos de tecido Então fica a dica aí Caso você queira comprar uma única linha Pra costurar todos os tipos de tecido Compra as linhas 100% poliéster Que é muito boa pra costurar qualquer tipo de tecido O botão S1 e S2 é tão duro como dizem? Sim! É duro como dizem No começo, quando a máquina chegar Você vai ter uma super dor de cabeça Porque eles são extremamente duros E você vai ficar com medo de quebrá-los Isso é normal Eu passei por isso O que eu fiz? Fui tentando mexer nele Passei um pouquinho de óleo Fiz pra lá e pra cá com o botão Eu já tenho um vídeo falando sobre Especificamente só sobre esse botão Então caso você queira assistir Um pouco mais aprofundado Link na descrição também Da videoaula Só falando sobre esse botão Combinado? Só assim Dando uma pincelada aqui rapidinho Ele é duro mesmo No começo você vai ter um pouco de dor de cabeça Com esse botão Porque ele é super duro E você vai ter medo de virar ele E possivelmente quebrar a máquina Mas não se preocupe Você não vai quebrar a máquina O mecanismo dele é duro mesmo Conforme passar do tempo E você ganhando mais experiência Com essa máquina Aí vai ficar normal Você já vai saber O tanto de força que você vai precisar Pra girar o volante Ela costura com todos os tipos de linha Sim, ela costura com todos os tipos de linha Mas tem alguns adendos também Então você não vai poder costurar Com a linha de pesca Que é a linha de nylon Como muitas pessoas vêm falando Ah, ela costura com linha de pesca Linha invisível Ela costura Ela costura com linha de overlock Todos os tipos de linha Eu já tenho os dois vídeos Já falando sobre a linha de overlock E a linha invisível É uma videoaula bem completa Vou deixar os vídeos também Na descrição Caso você queira Se aprofundar nesse assunto De linhas E também como eu já falei no começo O meu guia de linhas, tecidos e agulhas Pra você já saber qual a combinação certa Pra cada tipo de tecido Qual tipo de linha Qual tipo de agulha Pra você costurar melhor Qual pé calcador usar nela? Qual serve? Qual tipo? Posso comprar aqueles kits imensos De pé calcadores? Sim, você pode comprar aqueles kits imensos De pé calcador Sem problema nenhum Pelo menos na minha máquina Que é como eu falei aqui Que é a Elgin Genius Plus 4035 Que é essa daqui Que vocês estão vendo Essa é a minha máquina Então ela aceita, né? Ela cabe os dois tipos de pé calcadores Que é tanto o interiço Quanto o normal que a gente compra Aí nas lojas de aviamento Eu também já fiz um vídeo Falando sobre esses dois tipos de pé calcador Que eu já fiz semana passada Se eu não me engano Vou deixar o link aqui na descrição Da videoaula também Caso você queira saber um pouco mais Sobre esse assunto Mas só passando assim E o pincel por cima mesmo Ela cabe os dois tipos de De pé calcadores, ok? Se você tem uma máquina diferente da minha Assiste o vídeo de pé calcadores Que você já vai saber um pouco mais Sobre a haste adaptadora Se você precisa comprar Se não precisa Como tirar o pé calcador Como colocar o pé interiço Tudo sobre os dois pés calcadores Os dois tipos de pés calcadores Combinado? Eu posso usar WD Para lubrificar a máquina de costura Não é recomendado Segundo o manual de costura Ela já vem com o olhinho Caso você já tenha acabado com o olhinho Compra aquele óleo da Singer Que é um tubo verde Com a tampinha vermelha Pelo menos é esse que eu tenho E é esse que eu achei Na loja de armarinho Loja de aviamento E loja de costura Então é bom que você compre Óleo específico Para a máquina Por causa que o óleo Já tem lá Os nutrientes dele lá É bem específico Para a máquina de costura Ok? Não compra aqueles Óleo de geladeira Nem óleo de... Não passa óleo de cozinha Eu já vi gente perguntando Se pode passar óleo de cozinha Pelo amor de Deus Não faça isso Não Não pode Compre um óleo de máquina Deixa lá no cantinho Você não vai usar ele assim Num dia só Ele vem Eu acho que é 250ml Se eu não me engano E ele dura assim Uma vida Então Óleo para a máquina Para lubrificar a sua máquina Inclusive Eu já vou trazer um vídeo Semana que vem Sobre esse assunto De lubrificar a máquina Quanto tempo Que tem que lubrificar Tudo bonitinho Se você tem dúvida De quanto tempo Tem que lubrificar a máquina Ou alguma dúvida Sobre a máquina Deixa aqui nos comentários Que naquele vídeo Eu vou tirar todas as suas dúvidas também Então deixa aqui nos comentários Se você ainda não deixou Sua dúvida Combinado? Qual é o tipo de bobina Que eu devo usar Na Eugin Gênios? Simples O tipo de bobina É o tipo alto Tá? Se você não sabe Existe dois tipos de bobina A bobina alta E a bobina baixa A nossa bobina Para usar Na Eugin Na Eugin Gênios É a bobina alta Provavelmente deve ter Eu acho que Um centímetro e meio Alguma coisa do tipo Eu vou deixar a imagem Certinha da bobina alta Aqui Ok? Mas Posso usar Bobina de ferro Posso usar Bobina de plástico Posso comprar Aquelas kits de bobina De 50 bobina Que eu vi Lá no site da China Poder pode Só que Não é recomendável Porque Pode prejudicar Na hora da costura Ok? Você quer fazer isso? Tudo bem Pode fazer Sem problema nenhum No começo Quando você for Quando você for Começar A costurar Assim Nas primeiras Laçadas É bom É bom Que você Vai devagar Para a máquina Já se acostumar Com aquele tipo De bobina Que você colocou Nela Tudo bem? Porque se não Pode quebrar Agulha Pode quebrar Linha Pode embolar O tecido Dentro da bobina Olha Pode virar Um terror Na sua vida Então é bom Que sempre Você compre Bobina alta De plástico Se eu Comprar A Eugin Eu posso Fazer pano De prato? Sim Você pode Fazer pano De prato Na Eugin Pode fazer os acabamentos De pano De prato Fazer barra E tudo mais No mundo Dos panos De prato Eu já fiz Aqui Dois ou três Tipos de pano De prato Para natal Se eu não me engano Acabamento Também de pano De prato E eu vou Deixar ambos Os vídeos Aqui na descrição Também Para você Confirir Então Sim Você pode Fazer pano De prato E ser feliz No mundo Da costura E Última dúvida Que talvez Você tenha É Ela serve Para fazer Costura Criativa Sim Ela serve Super bem Basta você ter As linhas certas As agulhas Certas Regular ela Muito bem E ser feliz Na sua costura Criativa Aqui no canal Eu já tenho Vários vídeos Sobre costura Criativa Fazendo Necessaire Fazendo Porta celular Fazendo Estojo Marca folha E muitos Outros projetos Simples E fáceis Com ela Eu já Costurei Muitas coisas Com a Com a Yojin Vários Tecidos Então se você quiser Saber um pouco mais Sobre costura Criativa Com a Yojin Eu vou deixar A lista de vídeos Só sobre costura Criativa Aqui na descrição E um vídeo Em específico Que é Qual Coisas Quais Os projetos Que eu já fiz Com ela Então eu vou deixar Aqui na descrição Também Para vocês Verem a gama De produtos Que eu já fiz Com ela E claro Isso só Até aquele vídeo Eu já fiz Mais mil e uma Coisa com ela Então Sim Ela é muito boa Basta você Aprender Como Regular Ela Como Manejar Com ela E Ser feliz Aí no mundo Da costura Agora eu quero saber De você O que você achou Desse vídeo Deixa nos comentários Qual é a sua dúvida Em relação a máquina Ou também No mundo da costura Deixa seu like Se você ainda não deixou E se inscreve aqui no canal Para fazer parte da família E não perder os próximos vídeos Lembrando também Me segue nas redes sociais Se você ainda não me segue Porque lá tem Várias dicas exclusivas E se você ainda não participa Da lista de espera Para o meu curso Vou abrir vagas em breve Link na descrição Primeiro link Aqui na descrição É a minha lista de espera Para você fazer parte Do meu curso de costura Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau